Oi gente, hoje eu vim compartilhar com vocês algumas histórias de golpes que tentaram passar na gente no transporte em Buenos Aires e também em Santiago Motorista de aplicativo, taxista e como você faz pra não cair nessa, viu? Você já veja o que aconteceu com a gente, como a gente agiu pra ficar preparado caso esteja nessa situação Lembrando que né, pra não criar polêmica, não estou generalizando aqui nesse vídeo, viu gente? São histórias pontuais que aconteceram com a gente nas nossas viagens Nós pegamos vários táxis, vários aplicativos e apenas algumas vezes, infelizmente, tentaram aplicar esses golpes na gente O pior caso aconteceu em Santiago A gente estava num lugar um dia e decidiu perguntar quanto que seria um táxi pro nosso hotel Porque a gente já estava cansado de andar, na verdade O motorista falou que seria algo em torno de 2 mil pesos A gente embarcou e foi embora, isso aí dava menos de 15 reais No outro dia, a gente estava no mesmo lugar, na mesma hora Falou, vamos de táxi né, vamos evitar essa caminhadinha aí E a gente entrou no táxi sem perguntar Simplesmente paramos o táxi e entramos e falamos Endereço tal O motorista muito esperto começou a envolver a gente na conversa Falar de Brasil, não sei o que lá E nisso a gente não fala espanhol não, tá gente? É tudo um embromation mesmo Do nada, o Vitor olha no taxímetro e vê que o negócio estava em 7.500 pesos Como assim? Se ontem deu 1.500 e hoje a gente estava na metade do caminho e estava 7.500 Imediatamente o Vitor já surtou O que que é isso? Peraí, tá dando um problema aqui O negócio tá em 7.500, o que que tá acontecendo? Aí o motorista, não, é porque hoje é sábado, fim de semana é mais caro e tal A Vitor, moço, ontem era feriado, tipo, não faz sentido O moço tentou dar umas desculpas, fim de papo A gente não ia pagar aquilo, a gente não fazia o menor sentido, né Paramos o carro, para esse carro, então vamos descer e tal Porque fomos embora a pé, terminamos de chegar a pé Mas não pagamos também, né, o valor absurdo que ele queria cobrar pela corrida Quando a gente chegou no hotel, eu falei, não, eu vou pesquisar isso aqui que esse negócio tá errado Eu descobri que eles têm essa prática de quando o cliente entra no carro Desinformado, sem perguntar o preço nem nada Eles adulteram o taxímetro, tem um botãozinho lá secreto, sei lá onde Que eles adulteram o taxímetro para a corrida ir avançando o preço mais rápido Então o que que a gente aprendeu com isso, né Antes de fazer qualquer corrida de táxi, pergunta quanto que vai ficar Do endereço que você tá até o endereço que você vai Claro que nunca vai ser um valor exato, mas pelo menos para você ter uma ideia Se ficar muito caro e você não tiver dinheiro para pagar, você vai de outro jeito E se o cara se recusar, falar, não, não posso falar, não sei o que Corre que é cilada, Bino, porque esse moço não quer nem te dar a previsão Significa que algo errado tem aí nesse negócio Segunda situação, entramos num táxi em Buenos Aires Para fazer também um trajeto que a gente já tinha feito parecido O moço não ligou o taxímetro na hora Passou ali alguns segundos, eu reparei que ele não ligou E aí eu falei, ô, você não ligou o taxímetro? Ele, ah, mas para onde vocês estão indo aí? Fica tanto Sinal vermelho, meu filho A gente já tinha feito uma corrida e sabia mais ou menos quanto que dava Ele tava jogando o valor pra cima Aí o Vitor logo falou, olha, a gente já sabe o que dá mais ou menos tanto Então eu não vou pagar, pode parar o carro que eu vou descer Aí o cara, ah não, peraí, dá pra fazer esse valor aí sim Nosso problema foi resolvido, né Se o cara se recusa a ligar o taxímetro e fala pra você, com você já dentro do carro Ah não, essa corrida aí fica mais ou menos tanto Aí eu te recomendo pular fora desse táxi Sabe por quê? Porque ele vai jogar um valor aí que você não sabe quanto que é Não sabe se é real E talvez você pode acabar pagando muito mais do que seria essa corrida O certo é o certo, né gente? Entrou no táxi, liga o taxímetro e pronto, né? Outra situação que rendeu comentário lá no vídeo de Buenos Aires O link vai aparecer aqui É sobre o Uber que a gente pegou lá no aeroporto Primeira coisa, lá no aeroporto tem o táxi oficial Ele tem valor fixo e é legalizado, beleza Tem os motoristas que ficam do lado de fora do aeroporto Oferecendo corrida também O que eu li na internet é que é pra não pegar Essas corridas aí dos caras que ficam oferecendo lá fora A gente foi pra uma terceira opção Que era pedir um Uber A gente chamou o Uber Pagamos a corrida no cartão de crédito Entramos no carro, belezinha Tem o Wi-Fi lá no aeroporto, inclusive E aí, no meio da corrida O cara começou com uma conversa Dizendo que o Uber não era legalizado Lá na Argentina E que por isso ele queria receber em dinheiro Perguntou se a gente tinha dinheiro pra pagar a corrida Aí a gente falou Olha, a gente pagou no cartão, no aplicativo Então nós não temos dinheiro aqui pra pagar a corrida Por acaso, se uma vez você tiver dentro de um carro de aplicativo E você já optou pelo pagamento da corrida Com cartão de crédito E o motorista te pedir pra pagar em dinheiro Sem mudar no aplicativo Não paga, gente Porque senão vocês vão pagar duas vezes Agora eu vou contar pra vocês duas situações Que não aconteceram comigo e com o Victor Foram com amigos nossos que acabaram contando em roda de conversa Na hora que a gente tá compartilhando experiências A primeira foi Nossos amigos deram pra um taxista Uma nota muito alta Ele pegou essa nota Se virou E quando ele voltou Ele tava com uma nota falsa E falou pros meninos Nossa, mas eu não tenho troco pra essa nota Vou te devolver Você não tem aí um valor menor? E os meninos pagaram a corrida Quando eles foram passar aquela nota pra frente Aí o estabelecimento comercial não aceitou Falou que a nota era falsa E eles já não podiam fazer nada Realmente ficaram no prejuízo Evite andar com nota grande Porque isso vai dificultar Até se o cara for honesto E realmente não tiver o troco pra te passar ali na hora Se ele for desonesto Ele já vai perceber na hora Uma oportunidade de te aplicar um gol Anda então com já o seu valor trocadinho Pra evitar passar por isso Aconteceu com outros amigos nossos também Terminaram a corrida E passaram pro cara Várias notas Vamos supor aí que deu 130 Uma de 100 Três de 10 O cara age muito rápido Pega essa nota Nossa, mas você me deu quatro de 10 Tá faltando aqui dinheiro Ele pegou sua nota de 100 E trocou por uma de 10 Sem você nem perceber E como é que você prova Que você deu uma nota de 100 E três de 10 pro cara nessa hora É muito difícil Qual é a dica que eu te dou então Quando você der o dinheiro Você vai narrando Mostrando as notas que você tá dando Ó Então aqui 100 110 120 130 Beleza? Dá o dinheiro Nesse caso vai ficar muito difícil Pra ele A falar Que sua nota na verdade Era errada Ele vai aceitar E vai ver que você é esperto E que com você não Meu filho Que ele não vai mexer com você E você vai embora E deu tudo certo Ninguém levou seu dinheiro Você pode também Fazer isso Iluminando com o seu celular Se tiver à noite Porque isso aí eu já li na internet Viu? Muitos param em local muito escuro Pra impossibilitar Que você veja Que nota que você tá dando Então ele mesmo Já cria uma situação Que vai te confundir Então se tiver muito escuro Você liga a lanterna do seu celular E aí você conta 100 110 120 130 Beleza? Deu o dinheiro Pronto Vai embora Ele vai saber Que você já viu esse vídeo aqui antes E não vai cair nessa Combinado? Essas foram as situações Que nós passamos E os nossos amigos também Espero que contar isso aqui Tenha te ajudado De alguma maneira A se preparar E a lidar com isso Caso você se pegue Numa situação Como essa daí Viu? Tirando isso Aproveite a sua viagem Não deixe de pegar um táxi Ou um aplicativo Por causa disso Porque como eu disse São pouquíssimas pessoas Que são desonestas Mas infelizmente Elas existem Se você passou Por uma situação Diferente Das que eu contei aqui Deixa no comentário Porque aí você vai me ajudar E também ajudar Os outros viajantes Que estão assistindo E interagindo aqui Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Das dicas Se inscrevam no canal E deixem um like Aqui pra mim também Viu? Beijo e tchau Pausa pro menino chorar Pera aí Ele não quer tomar banho Aí ele tá fazendo essa pirraça Tá? Acho que parou, né? Tá O Vitor Uma hora Olhou no aplicativo E o... Não, ele não foi tomar banho Pera aí Eu pôo botar um relógio aí Tá chorando ainda Eu também fazia pirraça Pra não tomar banho Quando eu era criança Você fazia? Não Eu também fazia Não tá errado não? Faça parte Nossa, mas ele não gosta mesmo Fica de olho A comida chegou Tchau